A partir de agora estão reduzidas a zero as alíquotas sociais para o PIS e PASEP e para COFINS que incidem sobre o transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. A medida também vale para as regiões metropolitanas. A lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ela não garante a redução do preço das passagens, que é de responsabilidade dos estados e municípios. De Brasília, Carolina Becker.